Olá, amados, a paz, sou Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando mais uma vez com vocês no nosso canal da Teológica. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje trazendo aqui uma dica de leitura sensacional e aqui fugindo um pouco da teologia, já partindo um pouco já no campo da filosofia. E para quem gosta é um prato feito de um autor também que, assim, dispensa comentário. Tem outras obras dessa mesma dica de leitura que ele lança também e toda a literatura que esse autor produz, irmãos, é inquestionável. Claro que você vai debater se aprova ou não, se gosta ou não, mas uma coisa é certa. O autor realmente tem um controle, um trabalho muito acurado na escrita sobre a filosofia, até porque, assim, ele é muito equilibrado nas questões que ele vai colocar nas suas obras, ok? Antes da gente apresentar esse review, dá aquele like, aquela curte do nosso canal, não se esqueça de se inscrever, né? Você que faz parte aqui, que às vezes visita o nosso canal também, que passa de esporadicamente, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, nos seus grupos que você faz parte, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp e no grupo da sua igreja, grupo de teologia. E não esqueça, aciona o sininho das notificações. Você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas três águas, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo novo que subir aqui no canal. Está sempre aqui ligado porque o YouTube tem desativado algumas inscrições e você não ficar desatualizado, ok? Em falar em desatualização, quer ficar atualizado? Venha fazer parte do nosso grupo, o Hora Teológica News, o grupo do WhatsApp, que é o grupo do nosso canal, que é um grupo de informações que vai te atualizar, te colocar a par dos lançamentos que estão chegando no mercado teológico, ok? E não é grupo de debate, de enfrentamento, pode ficar tranquilo, tá? É um grupo que o pessoal gosta, troca figurinha, informações, lançamentos, obras que estão vendendo, trocando. É um grupo praticamente de muita interação. Quem quer fazer parte, é só mandar seu nome, seu contato para o e-mail que vai aparecer aqui na tela, santosrsb2004, arroba gmail.com E não esqueça, segue a gente lá no Instagram, nosso Instagram, o endereço é o hora__teológica, ok? Dito isso, vamos lá para essa obra sensacional, que é O Deus dos Filósofos, isso aqui é da editora Paulos. O autor é o Urbano Zaylis, daqui a pouco eu vou trazer para vocês aqui o currículo dele, tá? É uma obra curtinha, irmãos, mas que vai tratar de um assunto, assim, interessantíssimo. Aqui você tem aqui, ó, poucas páginas, 159 páginas de uma leitura fluida, não é uma literatura pesada, porque alguns homens de filosofia realmente chegam a ser maçante, cansativa, não é o caso dessa obra, tá bom? Bom, vamos aqui mostrar para vocês, vou baixar um pouco aqui a câmera, para a gente pegar um ângulo menor, para a gente fazer aqui a... Espera aí... Vamos lá. Quem é o Urbano Zaylis? Urbano Zaylis, 1937, natural de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, doutorou-se em Teologia em 69 pela Universidade de Münster, Alemanha, professor de Teologia e Filosofia da PUC, Rio Grande do Sul desde 69, foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação de 88 de 2004, recebeu o Prêmio de Pesquisa Destaque 2002 no Governo do Estado do Rio Grande do Sul, na área de Ciências Humanas e Sociais, é membro na Academia Brasileira de Filosofia, publicou pela Paula os seguintes títulos, Antropologia Teológica, Filosofia da Religião, obra sensacional, irmão, essa aqui, ó, pode procurar e fica tranquilo que é sensacional. Panorama das Filosofias do Século XX, Discurso sobre o Fim da Metafísica, Teoria do Conhecimento e Teoria da Ciência, Fé e Razão no Mundo da Tecnociência. Interessante que a maioria das obras da Paula, o sumário vem lá atrás, mas aqui não, isso aqui é diferente. Tem aqui na frente, vamos lá. Vamos aqui, dar uma olhada. Você tem aqui, ó, apresentação, introdução, a questão de Deus na filosofia pré-cristã, o Deus dos filósofos e o Deus bíblico, aí você tem aqui, ó, o Deus bíblico, o Deus dos filósofos, a questão religiosa e a questão filosófica de Deus. Três, argumentos da existência de Deus, as cinco vias de Tomás de Aquino, um ponto interessante, né, o argumento ontológico de Anselmo, o argumento moral de Kant, a aposta de Pascal, o argumento do consenso dos povos. Quatro, avaliação dos argumentos. O que significa uma prova da existência de Deus? Tipos de provas da existência de Deus. Cinco, o Deus na periferia. Crise na fé na existência de Deus. Deus ausente na tecnociência. Discurso filosófico ateu. Continuando. O contexto alterado. Fé e conhecimento. Seis, o super-homem e a morte de Deus. O humanismo ateu de Ludwig Feuerbach. Tem uma obra aqui que ele fala sobre a essência do cristianismo, pela editora Vozes, né. É algo, assim, chocante, né. Para muitas pessoas não vão conseguir engolir de jeito nenhum a teoria dele. Nietzsche e o super-homem e a morte de Deus. Sete, novo discurso filosófico sobre Deus. Experiência transcendental do incondicionado. O indizível místico de Wittgenstein. O mistério de Deus em Marcel. Oito, plausibilidade racional da existência de Deus. Aí, aqui, ó. Obstáculos para admitir a existência de Deus. Sinais que indicam para o transcendente. Conclusão de referência. No caso, ele vai dialogar demais com a modernidade aqui. A questão da humanidade estar deixando Deus de lado, né. Principalmente a ciência, o novo ateísmo e tudo mais. Vamos aqui na página 88. Depois a gente vai para as cinco vias de Aquino. Vamos para as cinco vias primeiro aqui. Página 51. Para quem conhece as cinco vias de Tomás de Aquino. Aqui, ó. Você vai encontrar muito isso aqui na questão da Suma Teológica, né. E outras obras de introdutória de Tomás de Aquino. Não sabemos o que Deus é em si. Para garantir o conhecimento de sua existência, somente nos resta a possibilidade de partir dos efeitos em busca da causa primeira de todas as coisas. As cinco vias são indicações da plausibilidade racional para admitir o absoluto. Não provas no sentido de ciências modernas, pois se assim fosse, o conhecimento dispensaria nossa fé e a revelação seria supérflua. As cinco vias de Tomás de Aquino sobre o acesso a Deus não são cosmológicas. Isto é, partem do mundo criado para chegar ao Criador. Ele começa a trabalhar do presente e vai regredindo a sua tese até chegar a um consenso comum, o início. Tem chegado ao princípio. Por exemplo, alguns... Tem até desconhecimentos aí no YouTube que... Testemunho de ateus, de cientistas que se converteram, ou no caso, realmente passaram a acreditar em Deus de alguma forma, pelo fato de regredir, no caso, da criação e da evolução e partindo de um princípio que tem que ter uma origem de todas as coisas. Não tem como você ir regredindo infinitamente de uma criação que criou a outra, que criou a outra, mas tem que ter um ponto de partida. E aí começam as vias de Tomás de Aquino. Por exemplo, o primeiro motor imóvel. Tudo que é movido é movido por outro. Não se pode proceder por uma corrente até o infinito. Portanto, é necessário chegar ao primeiro motor que não seja movido por outro, ao qual todos dão o nome de Deus. Isso até Paulo vai citar, né? Que Deus, ele... Nele existimos, nos movemos e tudo mais. Então, a questão é igual você usar o exemplo do motor de um carro. Você vai usar toda a questão do movimento do carro e você vai chegando de uma unidade comum. Aonde vem o ponto de partida? Vem do seu próprio motor. E o que faz o motor funcionar? A questão da origem do universo, não temos como nos regredir ao ponto de não achar um princípio. Porque até então podem os cientistas falar que o universo está evoluindo, se expandindo. Tudo bem, mas... Na questão de evolução, é uma coisa. E a questão da criação? Como ele começou de uma explosão, as coisas vieram do nada, se organizaram do nada. Será que uma matéria, poeira, ela tem inteligência? O vento, aquilo que compõe a natureza, ela tem inteligência própria para praticamente vir a compor todo o projeto, todo natural. E se colocar no momento que precisa de chuva, que precisa do calor. Tudo nos seus devidos locais. Então, assim, é muito complicado você ir contra essa regra. Primeira causa eficiente. Todas as coisas são a causa e efeito. Nada é a causa de si mesmo. Logo, é preciso admitir uma causa eficiente primeiro, que todos chamam Deus. O ser necessário e os seres contingentes. Os seres do mundo são contingentes ou possíveis, isto é, podem ou não existir. Para o que possível ou contingente exista, é necessário que algo faça existir. Esses todos chamam Deus. Grau de perfeição ao 4. O mais ou menos perfeito pressupõe o máximo absoluto. Há um ser necessário, que é a causa dos seres de bondade, de qualquer perfeição, e chama-se Deus. A questão da inteligência. De onde vem a inteligência? Justiça. Atos de bondade. Tem que vir de alguma fonte. O homem não tem bondade em si mesmo, pode ser corrompida e tudo mais. A justiça, o amor, tudo isso tem uma fonte que originou e está tudo embutido no homem, embora por causa da queda veio a imperfeição, mas sabemos que aquilo ali foi herdado de um algo ou alguém. A própria ciência vai chamar de design inteligente. Governo Supremo. Parte da ordem do Cosmo para o Supremo Ordenador. Tudo tem uma finalidade, uma teleologia a um ser inteligente, pelo qual todas as coisas naturais se ordenam um fim chamado Deus. É o que eu falei. Tudo... Ah, vem o Big Bang. Perfeito. Mas como houve separação de terra e mar? A separação, a distância perfeita entre a terra e a lua, a terra e o sol, um planeta do outro. Quem colocou isso? Será que isso foi o acaso? Cada um, cada matéria, cada elemento, tomou forma por sua própria consciência, sem ter consciência, e ficou, se distanciou de uma distância possível um do outro, sem causar nenhum tipo de efeito colateral? Quem pode garantir essa inteligência? Será que a criação da inteligência por si só, isso tudo pode ser questionado. Voltando aqui, irmãos. Aí você tem aqui, a crise da fé na existência de Deus. O filósofo está inserido num contexto cultural mais amplo. Deixa eu ver aqui. Sem dúvida, uma série de causas para o silêncio da filosofia sobre a existência de Deus. A parte que eu separei foi essa aqui. Nos tempos recentes, diminuiu o ateísmo militante como o de Feuerbach, Nietzsche, Marx e Freud, entre cientistas e filósofos. Disso, todavia, não se deve concluir que tenha aumentado o número dos que admitem a existência de Deus. Contudo, entre os físicos, hoje muitos tomam consciência de que uma visão materialista positivista do mundo é insuficiente. A invenção e o uso da bomba atômica, as consequências negativas do progresso tecno-científico colocaram a questão da responsabilidade ética perante o futuro da humanidade. Nas ciências humanas, de modo especial da psicologia e na psicanálise, os profissionais que na prática lidam com as conexões entre religiões e certas neuroses, fixações de infância e repressões, assumiram uma postura mais positiva que é de Freud através de Adler e Jung. Modernidade, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Na modernidade, a visão do mundo do homem mudou profundamente. Na Europa medieval, o cristianismo foi a religião dominante e absorvia toda a atenção do povo. Construíram-se catedrais com altas torres apontando para o céu. Na sociedade, a hierarquia eclesiástica ocupava lugar no topo. O latim era a língua comum. Guerras foram realizadas em nome de Deus, cruzadas, né? Toda a vida era orientada para o além. A religião era prestigiada em público. Em situações de catástrofe ou epidemia, o povo recorria a Deus em procissões religiosas e oração. É algo bem diferente de hoje, né? Hoje a questão é muito mais fácil culpar a Deus e as pessoas não se voltarem. E tudo hoje, muitas das coisas hoje é pautada. No caso, a modernidade se pauta muito na questão da ciência. A medicina vai resolver. A resposta está na ciência, nos medicamentos criados. Tudo isso, o homem se apoia nas suas próprias forças, no seu próprio intelecto, no seu próprio conhecimento para resolver as situações e Deus vai ficando esquecido, ficando de lado. Muitas pessoas, às vezes, se voltam para Deus quando é uma questão de calamidade muito trágica que as pessoas resolvem em última instância se voltar para Deus. É algo que a modernidade realmente tem se esquecido, achando que, por si só, pode resolver todas as situações que ocorrem no mundo, principalmente as tragédias e as calamidades. Então, aqui é uma obra muito interessante, irmãos, para a gente repensar. E filosofia também é aquela questão de você refletir sobre todo o contexto social, sobre o contexto histórico e principalmente quando há Deus no foco do debate. Tá bom? Aqui, está aí mais uma dica. O Deus dos Filósofos de Rubano Zaire da Editora Paulos. Mais uma dica para vocês aí. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.